Música O futuro pertence aos carros elétricos É o que mostrou a apresentação dos professores do Instituto Federal de Santa Catarina na reunião conjunta das comissões de turismo e economia na Assembleia Legislativa Os professores fazem parte do projeto Converte que busca a inserção de carros elétricos em frotas públicas por meio da conversão de veículos a combustão E o objetivo é levar o veículo elétrico e toda a sua gama de produtos no caso, por exemplo, o eletroposto para a Assembleia Legislativa, para o Governo de Estado, para o Tribunal de Contas para o Tribunal de Justiça e assim por diante para o poder público fazer parte e se inserir no sistema da mobilidade elétrica O investimento nesse projeto é de 6,4 milhões de reais É um mercado que não se pode ficar fora porque a gente está jogando na verdade está deixando de participar de um mercado tão grande E a gente tem que se perguntar como é que a gente vai agir agora A gente vai participar desse mercado, vai investir para poder participar disso ou a gente simplesmente vai ficar comprando carro caro Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer Mas ainda são muitos os desafios para a conversão de veículos no Brasil Não há legislação nem padronização para a conversão de veículos e veículos no Brasil Aliás, não há na América Latina Nós chegamos agora para o MobSul, um congresso que estaremos realizando de 8 a 11 de dezembro Já fica o convite aqui a todos Vamos discutir a mobilidade urbana lá no IFSC E um dos convidados vem do Chile E ele vai apresentar a primeira legislação da América Latina para a conversão de veículos elétricos Para que os deputados possam conhecer a tecnologia Os professores deixaram na Assembleia Legislativa um veículo elétrico Nós fomos recebidos aqui pelo presidente Que abriu as portas da LESC para nós Para que nós possamos fazer essa parceria Trazer o veículo elétrico para cá Instalar o eletroposto Para que os senhores possam utilizar essa tecnologia E também nos dar retorno Porque um dos nossos objetivos é levantar dados sobre o uso do veículo O consumo e assim por diante E também o retorno do uso pessoal O que você sente ao usar o carro elétrico? Qual a sua ansiedade? Será que eu vou ficar sem combustível? Então a gente quer trazer todos esses detalhes Porque é um dos objetivos levar a ANEL no final do projeto Todo esse relatório com dados O projeto Converte foi aprovado em 2019 Na Agência Nacional de Energia Elétrica E busca apoio do poder público Para ampliar a tecnologia no Brasil Por isso os deputados se colocaram à disposição Para estreitar essa parceria E apresentar propostas ao governo do estado Nós podemos também fazer essa ponte Com o poder executivo Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico E da própria Secretaria da Fazenda Da Casa Civil Eu acho que é importante esse diálogo também com o executivo Porque legislação nós podemos criar E como bem falou a deputada Marlene Claro, dependemos da legislação federal também Mas a questão de incentivos não compete a essa casa Por vício de origem Tem que ser através do executivo Então nós podemos mediar Podemos incentivar, articular, interceder Então colocarmos à disposição Nós vamos manter como contato permanente Assim que vocês tiverem uma proposta Deputada Marlene Por favor, nos encaminhem Ajudem a legislar sobre o tema Os senhores são professores Nós somos só um instrumento Então, se vocês quiserem preparar um texto legislativo Uma proposta legislativa É muito bem-vindo Aqui na nossa comissão A gente teria o maior prazer de apresentar Para a discussão com o governo de Santa Catarina E afastar algumas barreiras Que forem sendo encontradas pelo caminho Então, se vocês tiverem uma palavra para o governo de Santa Catarina